Guilherme, olha aqui, ela pediu o seguinte, qual será a medida de cada ângulo se dividirmos a circunferência em 6 partes iguais? Nós já sabemos que a circunferência mede 360 graus, se eu dividir em 6 vai dar 60 graus. Como que eu vou fazer isso na circunferência? Você desenhou uma circunferência, nós vamos pegar um ponto dela, do raio dela. Vamos fazer isso, vou explicar aqui pra você assim. Daqui, nós vamos pegar o transferidor. Olha, tá mais. Cadê meu transferidor? Tá aqui. Lembra que eu ensinei você o seguinte, como que se mede o ângulo? Centro no centro e o outro tem que estar retinho no zero, hein, ó. Centro e zero, olha. Nós estamos do lado de dentro do transferidor, 60 graus. Estou partindo daqui, 60 graus, 120 graus e 180 graus. 60 mais 60 dá 120, mais 60 dá 180, tá certo? Marquei três pontos na circunferência. Olha o que eu vou fazer, olha o ponto do centro aqui, ó. Vou passar pelo centro, ó. Passei pelo centro, o outro ponto, passei pelo centro e o outro ponto, passei pelo centro. Ó. Cada ângulo desse mede 60 graus. E ele equivale a quanto? Se eu não dividir a circunferência em seis partes, ele equivale a um sexto da circunferência. Tá certo? Então, quanto vale o ângulo se dividirmos em circunferência em seis partes iguais? 60 graus. Combinado? Isso você vai fazer pra cada um, cada divisão. Pedi oito, doze, você vai fazer a mesma coisa. Só que vai dar graus diferentes. Combinado? Beijo.